Olá pessoal, nós estamos aqui cobrindo os 5 anos, o aniversário da Frail. E nesse momento aqui nós vamos ouvir o Francisco. O Francisco vai contar um pouquinho para nós a história da Frail, como que ela nasceu, se formou e como ela chegou até onde está no momento. Francisco, conta um pouquinho para nós a história da Frail, a história de vocês e a formação da empresa. Primeiramente, boa noite a todos. Então, a história da Frail surgiu, eu trabalhando ali na cidade de Guarapuava, encontrei um amigo meu, que é o Claudinei, eu louvo a Deus também, eu agradeço a Deus primeiramente a Deus, segundo o Claudinei, que nos deu essa oportunidade, através do trabalho que eu estava fazendo, a gente começou a conversar e aí ele me fez uma proposta para que a gente viesse aqui para o norte do Paraná, desenvolver esse trabalho. E naquele mesmo ano eu estava na incerteza, sempre pedindo aí a direção de Deus, para que Deus possa nos abençoar. E no ano de 2014, o Claudinei, a gente combinou para vir em janeiro para cá, onde a gente ficou aqui cinco dias aqui na Avenida Curitiba, no hotel ali, no Palace Hotel, aqui na Avenida Curitiba, em Apucarana. E dali começou a surgir a Frail. E aí a gente conjuminou os dois nomes, né? Frail, que é Francisco, e Hilda, que é Hilda, né? Então nós dois somos sócios dessa empresa. E de lá para cá a gente teve muitas dificuldades também, muitas lutas, né? Porque a gente... Foi anos dificultoso para a gente, mas eu agradeço a Deus, né? A gente lutou, batalhou, não foi fácil, mas a gente chegou até aqui. E eu espero que daqui para frente a Frail seja uma empresa aí reconhecida no mercado e a nível nacional também, né? Tá aí, pessoal. Você ouviu aí as palavras do Francisco, contando um pouquinho da história da Frail, né? Que está sediada aqui na cidade de Apucarana, mas atende toda a região. Então você que está acompanhando esse vídeo, assistindo aí pela internet, você pode estar entrando em contato com a empresa. A Frail, então, todo tipo de filtros para a residência, atende também as empresas? Como que funciona isso, Francisco? Conta um pouquinho para nós. Então, a Frail, ela atinge também a residencial e industrial também, né? Nós temos aí vários aparelhos aí que atendem a demanda das indústrias, né? Ou seja, nós temos um aparelho muito bom, que tem a eficiência bacteriológica aprovada pelo Inmetro e ela contém um refil que contém a alcalina, né? Para que a água chegue a 8.3 de pH, né? É muito importante isso. Então, as pessoas que quiserem adquirir o nosso aparelho, é só entrar em contato conosco aqui na cidade de Apucarana. Responde uma pergunta que, porventura, quem está vendo esse vídeo aí, fique curioso. Entrega instaladinho, como é que funciona isso? É, a gente deixa tudo certinho para o cliente, né? O cliente, inclusive, a instalação é gratuitamente, né? E o mais importante da Frail é zelar pelos seus clientes, cuidar bem o cliente, né? E para que ele não tenha nenhum tipo de problema, nenhum tipo de incomodação. Ok. E os precinhos, como é que é? É compatível com o mercado? Tem um parcelamento? Não? É, nós temos aí aparelho aí que dá para fazer até em 12 vezes parcelado, né? Nós trabalhamos aí com cartão, boleto ou cheque, né? Fica a critério do cliente. Mas o mais importante da Frail é levar qualidade de vida para os clientes dela, né? E dar toda a assistência necessária que o cliente precisa. Tá aí, então, Frail, saúde e vida através da água, né? E principalmente água de qualidade.